Deixa eu te fazer feliz Meu amor por você é forte, mas não é egoísta Se não posso te fazer feliz, então quero te ver feliz Mas quero que saiba que vou fazer tudo para ser feliz junto com você, ao seu lado Quero cuidar de você, quero proteger você, quero te fazer sorrir Quero lhe dizer com essas palavras que você será sempre tudo para mim Meu amor por você é de verdade E tudo que eu quero é te fazer bem E seja qual for o caminho que eu tenha que percorrer Eu sempre vou levar você rumo a sua felicidade Eu sempre vou levar você